Quem foi conduzido aqui para a segunda delegacia de polícia em flagrante delito foi o Rafael Antônio dos Santos. Ele diz que cumpre pena no regime semiaberto. Ele estava no estabelecimento comercial na Avenida Maringá, entre T2 e T3, no bairro Norra Brasília, numa tentativa de furto, quando foi surpreendido por um agente penitenciário que terminou reconhecendo ele. Com ele estava essa bike aqui que os policiais já conduziram até a delegacia. Ele não conseguiu subtrair absolutamente nada dos objetos, mas mesmo assim os policiais militares foram chamados. A gente vai tentar conversar com ele e ver o que ele tem que falar em relação a isso. O que a gente observa é que os policiais estão fazendo registro de ocorrência de tentativa de furto. O Rafael Antônio dos Santos, Rafael, você terminou sendo conduzido à delegacia suspeito de furto. Você tem alguma coisa a falar em relação a isso? Tem, porque eu não tenho nada a ver com esse tentativo de furto, quem inventou esse tentativo. Porque eu cheguei no estabelecimento lá e o cara chegou com um cano lá, falando que eu tinha roubado isso, roubado aquilo e... Esse cara que você fala é um agente penitenciário, é isso? Não, esse é um agente penitenciário não, é o dono do estabelecimento e fala que eu tinha feito isso, feito isso. Ele está te acusando? Me acusando. Uma coisa que não pegou nada na minha mão, aí veio com aquele ferro, pegou, amassou minha bicicleta e veio para poder me agredir com aquele ferro. Aquele amassado que tem no quadro da bicicleta foi o agente? Não, a vítima. A vítima lá. E eu só, tranquilo, eu estou tranquilo, é. Você não agrediu ele, não fez nada? Não agredi nada, fui saindo fora e até que deu esse rolo, me trouxeram para cá, não me pegaram nada, eu não roubei nada, não estava com nada. E nem sei quem que roubou aquilo, quem que inventou que roubar aquele trem. E estou aqui. Você cumpre pena já no Região Cimeberra? Estou de condicional e estou tranquilo e estou aguardando aqui, que é que o delegado vai decidir o que vai fazer, porque é uma coisa que eu jamais vou... Você mora aqui mesmo na cidade? Moro aqui mesmo de Parná. Durante esse período que você fica no semiaberto, está na condicional? No condicional eu fico só em casa. Você fica em casa trabalhando, não? Estou, eu trabalho. Aí eu, hoje não estava trabalhando, aí aconteceu isso aí. Bom, o que você espera agora? Espero agora que a justiça vê o que faz, porque eu não sei o que faz. Eu nem sei por que eu estou aqui também. Um rapaz aí estava dentro de uma oficina do dono lá, da oficina mecânica, e... A semana passada ele furtou uma bateria, uns cabos de chupeta lá do proprietário. Na data de hoje lá, encontrou ele lá dentro, estava fechada, e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse que estava atrás de um Alex, mas não soube explicar o que ele estava fazendo. Aí na hora lá estava passando a gente para a intensidade lá no local lá. Segurou mesmo até a chegada da guarnição. Está no semiaberto aí. Vamos entregar a delegacia aí e ver o que o delegado faz para ele aí, né? Com ele, a polícia chegou, ou o proprietário conseguiu apreender algum objeto, que ele estava praticando furto, ou apenas a suspeita mesmo? Então, no local ele não se encontrava com nenhum objeto furtado, não. Ele só estava no local mesmo, né? A devasão do domicílio aí. Mas a vítima disse que ele furtou umas baterias aí, um material dele lá, né? E cabe ele provar aí com a justiça aí, né? Eu conversei com o Cabo Gomes, o Rafael Antônio dos Santos foi entregue aqui ao comissariado de plantão e depois ficará a cargo do delegado plantonista para dar sequência a essa ocorrência. Com imagens de Marcos Donizete e Eliel Pereira, da segunda delegacia para o jornalismo do SGC. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto